Adeus Vou rever a terra querida Com as morena bacana Vou tomar banho de mar A praia de Copacabana e adeus, adeus, oh morena, adeus Adeus, oh morena, adeus, adeus Eu vou partir Desta vez eu vou para o Rio Brevemente estarei por aqui Mas adeus, adeus, oh morena, adeus Adeus, oh morena, adeus, adeus Eu vou partir Desta vez eu vou para o Rio Brevemente estarei por aqui Desta vez eu vou para o Rio Brevemente estarei por aqui Desta vez eu vou para o Rio Brevemente estarei por aqui Desta vez eu vou para o Rio Brevemente estarei por aqui